E aí galera, olha, eu quero começar o vídeo aqui falando pra vocês que esse aqui não é o áudio do vídeo, tá? Esse aqui é o áudio que eu tô fazendo agora, tipo, na minha edição. Antes de qualquer coisa, os cachorros tão latindo aqui, né? Mas tá bom. Ô gente, eu queria falar uma coisa pra vocês, tipo, o canal vai mudar totalmente, tá? Ele vai ter muitas coisas diferentes aqui no meu canal, e eu quero falar isso pra vocês em vídeo, pra vocês entenderem o que eu vou fazer no meu canal. Olha, aqui no canal, tipo, eu vou trazer conteúdo só que vocês gostem, tá bom? Então, eu quero que vocês deixem nos comentários qualquer vídeo que eu traga pra vocês, que com certeza a sua ideia vai ser aqui do canal. E caso esse vídeo bombe, fique bom no vídeo que vocês gostem desse tipo de conteúdo, eu vou trazer bastante desse tipo. Então traga qualquer comentário aqui nesse vídeo, que eu prometo pra vocês que eu trarei. Eu deixei uma gameplay rolando aí, mas é uma gameplay minha jogando Granny, né? Ó, os cachorros tão latindo ali, mas deixa de canto, deixa de canto, que eu vou tentar deixar o volume mais alto possível, beleza, gente? Olha, se vocês gostarem mesmo que eu traga qualquer tipo de jogo, eu agradeço. E outra coisa, gente, o meu canal só vai trazer vídeos agora que vocês gostem. Que vocês gostem, vocês vão dar qualquer ideia nos comentários, e eu vou trazer. Qualquer coisa mesmo, eu traga pra vocês, beleza, gente? Eu meio que tô animado hoje. Amanhã saem os dois vídeos que vocês queriam, né? Mas amanhã, já que é um vídeo... Vai ser um vídeo diferenciado, né, gente? Mas eu vou explicar muitas coisas pra vocês, eu quero conversar. Eu quero mudar meu canal pra ele crescer logo, bater a meta de 500 inscritos, beleza, gente? Olha, bem aqui no começo do vídeo, se você quiser ajudar o canal pra dar aquela força, já deixa seu like, beleza? Deixa seu like e não se esquece, Do ladinho tem um botãozinho vermelho, e se você clicar ali, você vai ganhar muitas notícias aqui do canal Sábado Gamer. E, principalmente, deixe o sininho da notificação ligado com todas, beleza, gente? Vai chegar o canal aí pra gente bater logo a meta de 500 inscritos. E, sem muita enrolação, gente, eu queria chegar logo ao ponto. Eu queria perguntar pra vocês, vocês gostam do tipo de conteúdo de vários jogos que eu trago pra vocês? Ou vocês gostam que eu pegue ideias de vocês e traga aqui no canal? Vocês vão responder nos comentários, e eu quero que vocês se respondam mesmo, beleza, gente? Eu gosto muito desse canal, eu gosto muito mesmo. Eu só não quero perder ele por culpa de besteira. Eu quero trazer vários vídeos pra vocês, eu quero trazer tudo pra vocês, beleza, gente? Me desculpe mesmo por tudo que eu fiz aqui no canal. Olha, os vídeos, eu não tô trazendo uma sequência boa, Eu só tô trazendo vídeos aleatórios pra vocês de gameplays. Eu quero que vocês deixem nos comentários qualquer ideia de jogo que eu preciso trazer aqui no canal. Só não pega jogo pago, porque, tipo, eu não vou pagar jogo pra comprar agora. Eu não tenho nem dinheiro pra isso, na verdade. Que eu tô juntando dinheiro pra outra coisa, pra trazer vídeos melhores pra vocês. Mas, deixando isso de canto, gente, eu quero muito uma coisa. Eu quero muito que vocês, pelo menos, ajudem o canal. E compartilhem esse vídeo aqui, esse canal maravilhoso aqui de Sábado Gamer, Pros seus amigos, pra gente logo chegar e o YouTube me dê que a gente tá querendo crescer. A gente tem força de vontade. E obrigado pra cada inscrito meu, e pra cada pessoa que chegou aqui no meu canal. Olha, eu me chamo Pietro Lopes, e muito bem-vindo ao meu canal Sábado Gamer, beleza? E, gente, eu gosto muito de vocês, beleza? Eu gosto muito mesmo. Eu vou deixar o nome das minhas redes sociais aí nas descrições, beleza? Só pra vocês, caso queira saber um pouco mais das minhas redes sociais, é só vocês irem lá. É claro que eu não vou mostrar meu rosto, né? Porque, tipo, sei lá, eu acho que vai atrapalhar a minha imagem. Sei lá. Porque, 500 inscritos, qual vai ser? Por que que eu colocaria uma meta? Sendo que eu já vou mostrar meu rosto no Instagram, TikTok, etc. Mas tá bom. Essa gameplay aí, eu só fiz coisa ruim, né? Tipo, eu sou mal ruim em Granny, mas tá bom, gente. Olha, esse vídeo aqui tem pouco tempo, tá? Uns oito minutinhos, mas tá bom. Eu vou tentar trazer um monte de coisa pra vocês, beleza, gente? Olha, eu gosto muito de qualquer coisa, mas antes de eu falar outras coisas aqui, eu tô meio desanimado de continuar no YouTube por uma coisa. Tipo, gente, eu vi ali no canal de outras pessoas, muita gente com um canal muito maior que o meu, muito mesmo, um canal muito grande, de mais de um milhão de inscritos, perdeu o canal. O cara, tipo, levou três strikes e perdeu o canal. Gente, se isso acontecesse comigo, imagina aí na sua casa. Você quer ter um sonho de ser um YouTuber, você quer ser um YouTuber mesmo, mas só que quando você tá lá com cem mil inscritos, você perde o seu canal. Imagina a sensação disso, gente. Imagina, só imagina. Gente, isso ia doer demais, demais. Olha, eu já tô sentindo a dor daqui. Mas tá bom. Eu pretendo trazer qualquer outro tipo de jogo pra vocês, beleza? O meu canal é só de gameplays, mas caso vocês queiram que eu traga, tipo, sei lá, um vídeo explicando um pouco mais da minha vida, mostrando o meu rosto, eu trago. Mas só quando a gente bater a meta de 500 inscritos, mil inscritos, que é a primeira meta que eu quero, tá? E eu não só tô focado em números, eu tô focado em muitas coisas, gente. Muito obrigado mesmo. Eu queria que vocês ficassem até o final do vídeo pra ouvir um pouco mais de mim, tudo bem? Mesmo que eu seja um cara que grava vídeos aleatórios, não sabe quase de nada de YouTube, sei lá, gente, tem muita gente me ajudando mesmo. Muitas pessoas me ajudando. Sei lá, o canal do Geli, Geli, Dicas do Geli, que vocês podem ver lá, eu vou deixar aí na descrição o canal dele. E, gente, o canal dele, pra quem quer ser youtuber, vai lá no canal dele, que vai ajudar demais, beleza? O canal dele é muito bom. Sem ele, sem as dicas dele, gente, eu não estaria aqui agora gravando vídeo pra vocês, porque eu não sei muito de YouTube, eu não sei muito de nada. Eu nem sei editar direito, eu edito pelo celular, gente. O meu sonho é ter um PC, editar pelo... qual é o nome daquilo lá mesmo? Esqueci, mas tá bom. Eu acho que é Photoshop, sei lá, não sei. Mas eu queria editar os vídeos por ali, sei lá, gente. Eu gosto de editar pelo PC. Só que eu não tenho dinheiro pra comprar um. Aí, quando eu começar a ganhar dinheiro com YouTube, sei lá, com algumas coisas, eu vou... sinceramente, eu quero trazer vídeos melhores pra vocês, beleza? Então, gente, meu sonho sempre foi ser um youtuber. Eu sei que vocês não estão nem aí pro meu sonho. Mas, gente, sei lá, eu só tô falando aqui pra vocês darem uma força e compartilhar o vídeo. E eu queria outra coisa também falar pra vocês. O canal, ele agora só vai focar na ideia de vocês, beleza? Eu sou proprietário do canal e vou trazer todas as ideias possíveis de vocês. Então, deixa aí no Instagram, TikTok, comentários aqui do vídeo, que eu vou te responder, certeza. Já que o meu canal não é tão grande assim, dá pra me responder cada comentário, cada dica, cada estratégia, cada coisa, beleza, gente? Qualquer pergunta que vocês façam, eu faço pra vocês, beleza? E, olha, vai ter um... eu vou fazer meio que um, sei lá, um sorteiozinho aqui no canal. Caso a sua ideia do seu canal... Quer dizer, do seu canal... Eu quero ver se vocês têm um canal no YouTube também. Se você trazer algum vídeo, algum vídeo, tipo, sei lá, me divulgando... Ih, ih, gente, ih, eu queria falar outra coisa. Essa vai ser meio que uma coisa muito boa. Um inscrito só aqui do canal vai poder ver meu rosto. Mas com uma condição. Vocês vão ter que deixar a melhor ideia nos comentários. Caso eu pegue a tua ideia, você sabe que eu vou te mostrar meu rosto. Porém, vocês vão ter que me seguir no Instagram e eu vou te mandar mensagem por lá. Aí eu vou deixar na conversa anônima e vou conversar com vocês, beleza? E, gente, olha, pra mostrar meu rosto, eu vou mostrar só pra um inscrito. Então, já deixe muitas ideias nos comentários. Que eu... a sua ideia pode ser a que eu vou trazer no canal. E o meu canal tá precisando muito de ajuda de vocês. Sem vocês, eu não consigo fazer nada, gente. Olha, o vídeo já tá ficando meio longuzinho. Longozinho? E eu acho que eu já vou acabando ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E, gente, falou! Tô indo embora!